Ei, deixa eu entrar! Sua fábrica de pelos peluda! Ha, ha, ha! Me obrigue, hálito de peixe morto! Sabe de uma coisa? Não, eu não vou implorar para entrar como um vira-lata carente! Tenho mais dignidade que isso! Ah, é? Sim, aliás, eu tô curtindo pancas aqui fora! Ah, maravilha! Então não vai ter problema se eu fuçar nas suas coisas, né? Com licença, mas... Sabe aquela sua arranhadeira? Vai virar meu brinquedinho de mastigar, tá ligada? E eu percebi que ainda tem um montão de comida no seu prato! Isso é ridículo! Eu estou de boa! Nem queria mais! Entendi! Vai ser um alívio para mim não ter que fazer cocô lá fora! Já que agora eu tenho uma caixa de areia suprema só pra mim! Valeu! Até mais, trouxa! Ai, essa vira-lata vai me pagar! Sai daí!